Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, sou a Glaucia e estou aqui hoje para falar sobre desenvolvimento de métodos e vou ilustrar esse desenvolvimento falando de um assunto bem interessante e bem atual, que é o método voltado para controle de qualidade de produtos envolvendo cannabis. Então, recentemente, vocês sabem, nós tivemos a liberação para produção e comercialização de alguns tipos de produtos farmacêuticos baseados nesse extrato vegetal e assim se torna necessário com todos os outros produtos, né? Que a gente domine a metodologia analítica necessária para avaliar as características que esse novo produto tem que atender, para que ele seja aceito, né? Como produto produto com finalidade medicinal, terapêutica, para que ele tenha, então, todas as características de eficácia, de segurança e atenda requisitos aí específicos de controle de qualidade, tá bom? Então, vou começar aqui a falar um pouquinho desse tópico tão interessante. Fico à disposição para dúvidas, tá bom? Então, gostaria bastante de ouvir aí os comentários de vocês, quer dizer, ouvir, não, de saber, né? Os comentários, de saber aí as perguntas, as questões. Então, vou compartilhar aqui e começar a nossa palestra, tá bom? Então, eu vou falar aqui, né? Como uma das maneiras que a gente tem de destacar o que que nós podemos oferecer dentro do Instituto Racine, para aperfeiçoamento profissional, eu coordeno o curso que é de desenvolvimento e validação de métodos analíticos, voltados justamente para desenvolvimento de produtos farmacêuticos, e por isso eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho, né? Dessa área e das principais coisas aí, nuances tão interessantes que esse assunto pode ser, tá? Então, por isso que eu escolhi esse tópico aí para vocês. Bom, não vou me estender falando aqui de mim, né? Mas eu tenho experiência nessa área analítica, trabalho com validação e desenvolvimento de métodos há bastante tempo, e como eu falei, sou docente aí do Instituto Racine e coordeno esse curso intensivo de desenvolvimento de métodos. Hoje, especificamente, estou aqui para falar sobre desenvolvimento de métodos cromatográficos para análise de canabinoides, tá bom? Hoje já existem mais de 150 diferentes tipos de canabinoides, né? Identificados nos estratos de canabes, apesar da maior parte das espécies, né? Acabarem tendo, de fato, poucas variações, mas existem sim canabinoides aí que a gente ainda não tem muito conhecimento, muitos estudos, e que são presentes em pequenas concentrações. Então, a gente precisa de métodos cada vez mais tecnológicos, no sentido de serem cada vez mais específicos, métodos seletivos, sensíveis, para conseguir fazer essa caracterização ideal desse extrato tão importante, tá bom? Então, o objetivo de hoje é apresentar aqui uma visão geral e comparativa sobre as principais técnicas analíticas cromatográficas para o desenvolvimento de métodos úteis na análise de canabinoides, com foco em controle de qualidade, eficácia e segurança. A gente tem que manter, né, sempre alguns padrões focando no que vai fazer bem, naquele nosso ativo, né, sendo de origem vegetal, produto natural ou de origem sintética, a gente precisa se preocupar, porque sempre vai existir essa possibilidade de ter também substâncias químicas que vão ter efeitos indesejáveis. Então, é importante conhecer e caracterizar todo esse material. Por que cromatografia? Então, vou falar um pouquinho já de cara aqui no objetivo, por que técnicas cromatográficas? Então, eu mencionei que já existem mais de 150 diferentes canabinoides, então imagina que a gente precisa fazer uma separação, imaginem que a gente precisa ter uma técnica que permita um conhecimento, uma visão geral daquele material que a gente está trabalhando e as substâncias que ele pode conter, e, portanto, a cromatografia se destaca como a técnica de excelência. Ela permite separação, e isso vai ser essencial para o nosso bom resultado, tá bom? Bom, desenvolvimento e indústria precisam um do outro. Então, a indústria para crescer, todo o desenvolvimento baseia-se no fato de que a indústria precisa crescer. Nosso desenvolvimento comercial e econômico depende de avanço tecnológico e depende, então, de nossos produtos no mercado. Não dá para ficar parado. Todas as peças são importantes, mas o desenvolvimento de novos produtos representa um crescimento e, portanto, são, sim, a peça fundamental. Muito se investe em indústria farmacêutica na etapa de desenvolvimento de produtos. Muito se gasta, mas esse gasto é compensatório, né? Porque é isso que destaca a indústria. Não só farmacêutica, como em todos os outros ramos, mas a gente está aqui para falar de produto farmacêutico, então, é claro que a gente vai focar nesse mercado. O mercado farmacêutico cresce independente das crises, do tipo de crise que nós passamos, e cresce justamente porque sempre está investindo em desenvolvimento de novos produtos, tá bom? Então, novos produtos farmacêuticos, a base de canabinoides e canabitiol, que é outro ativo importante, hoje representam um avanço significativo, né? Porque tem um foco muito especial. Bom, como a gente começa a falar de desenvolvimento de produto? Antes de chegar em canabinoides, eu vou falar um pouquinho sobre o processo geral de desenvolvimento de produtos. Então, primeiro a gente vai atrás de patente para ver se não esbarra em alguma restrição. Aí a gente vai ter que procurar aqui fornecedores que atendam aquela perspectiva da própria característica do produto que a gente está pensando em lançar, né? Como produto novo. Vai fazer aí uma prospecção de novos insumos farmacêuticos ativos com características adequadas. E vão ter várias ofertas, em geral, né? De fornecedores diferentes. E a gente vai ter que verificar o que vai atender melhor. Então, aí já começa um trabalho de desenvolvimento muito focado. Porque eu preciso saber o meu objetivo. Eu preciso saber qual que vai ser o apelo daquele produto no mercado. Para conhecer, então, as características. Para verificar, inclusive, quanto e quais tipos de impurezas eu posso ou não aceitar. Como que eu vou verificar essas impurezas, né? Eu faço uma busca aí de produtos que possam ser referência para aquele produto novo que eu quero lançar. Para ter um comparativo. Para verificar como que o meu vai se destacar. Se ele vai ter características que permitam que eu use ensaios clínicos que foram executados no desenvolvimento desse produto de referência. E etc. Aí eu vou definir a estratégia de mercado. Inclusive, aqui, eu já devo saber qual que é a forma farmacêutica que eu quero. Será que para aquilo que eu estou imaginando é melhor colocar um sólido na forma de uma cápsula, de um comprimido, uma draja. Será que eu preciso pensar em algum tipo de ação tópica? Então, eu vou pensar em um desenvolvimento de um produto creme, pomada. Será que, no caso, vai ser um semissólido do tipo uma suspensão? Enfim. Então, uma solução é o que atende naquela ideia que eu tenho para o meu novo produto. Então, tudo isso vai fazer parte. Até para ter algo diferenciado. E, ao mesmo tempo, também para atender o que o mercado precisa. E aí eu começo o processo que não é tão rápido e nem tão simples, que é o processo mesmo de bancada. E vou aí trabalhando na pré-formulação, nos lotes testes, até chegar nos lotes pilotos, que vão permitir que eu faça o estudo, que eu faça todo o ensaio necessário para conhecer as características, se estão certas, se estão atendendo. Posteriormente, inclusive, para iniciar um processo de estudo de estabilidade, que é importante, né? Para que a gente possa aprovar o novo produto. A gente vai ter que, nesse meio de caminho todo, desenvolver muitos métodos analíticos. Tem método para teor de uniformidade, dissolução, se for aí um produto sólido, né? Tem método para verificação de impurezas, para solventes residuais, para impurezas alimentares. Então, é um verdadeiro enxoval, né? Que tem que ser montado para que todas as características possam ser bem detalhadas e bem conhecidas. Depois de desenvolver esses métodos, também é necessário validá-los e a avaliação da qualidade desde a matéria-prima até o produto acabado que a gente está desenvolvendo, que vai ter uma fórmula para isso, né? Vai ter que atender especificações para garantir qualidade, eficácia e segurança. Eficácia, é claro, que está relacionado com o estudo clínico, está relacionado com as ações terapêuticas, as atividades terapêuticas que essa substância presente na formulação vai ter, mas dentro, então, do conhecimento das faixas de concentrações disponíveis, as características de liberação, a gente também vai ter a contribuição fisico-química, né? Para entender se essa eficácia vai ser garantida. Pensando no controle das impurezas, a gente também vai cobrir aqui esse item de segurança, porque se houverem substâncias potencialmente tóxicas ou que sejam aí alertas, né? Substâncias que fazem parte de alertas de toxicologia, a gente também vai ter que tomar um cuidado adicional, vai ter que conhecer essas substâncias, conseguir verificar níveis, né? Pode ser que a gente tenha aí faixas de impurezas que caiam dentro de necessidade de notificação, de qualificação ou da investigação específica e toxicológica, tá bom? Bom, e eu coloquei aqui um resumão, né? Para pensar no desenvolvimento desses produtos farmacêuticos. Então, eu vou começar fazendo análise das matérias-primas que eu recebi para compor toda aquela necessidade do desenvolvimento do produto. Vou estabelecer especificações, métodos. Eu vou começar aqui a fazer as primeiras análises dos testes de formulação. Vou fazer análise do medicamento de referência, os lotes de desenvolvimento, lote piloto. Se for produto sólido, vou fazer perfis de dissolução para comparar a biodisponibilidade esperada ali, né? Em vitro, a gente vai estar observando o que pode ser depois extrapolado, né? Para a biodisponibilidade esperada para aquela formulação nova em relação a uma formulação de referência. Deu fazer o estudo das empresas, seletividade. Vou ter também especificações para esse produto, mesmo que sejam prévias ainda. Vou fazer aqui o estudo de estabilidade, né? Vou iniciar esse processo de estudo de estabilidade. Vou validar esses métodos e, por fim, vou acompanhar a estabilidade para esses lotes pilotos. Então, o desenvolvimento de produto é uma grande parcela ali de pessoas envolvidas, né? Que são responsáveis dentro da empresa por alavancar esse crescimento da indústria, da empresa em particular. E várias pessoas são envolvidas nisso. E vários focos de desenvolvimento de produtos também são possíveis. A gente vai ter o desenvolvimento de novos produtos como novos, inovadores. A gente vai ter também a ação do desenvolvimento relacionada à assistência à produção, no caso aí de aparecimento de problemas, né? A gente tem a própria etapa analítica que é muito pesada e muito complexa, que acaba sendo um grande impacto tanto em tempo de desenvolvimento quanto em custo. O estudo de estabilidade, que é essa chave para que a gente possa ou não ter o lançamento de um novo produto, né? Ou aprovação de alguma mudança em produto já de linha e a própria validação de métodos analíticos que completa aí tanto a necessidade regulatória, né? Porque sem esse item a gente não tem a documentação técnica necessária para leitear um novo registro, tanto é uma documentação e um processo importante para a gente conhecer, de fato, aquele novo produto. Tá bom? Então, aqui a gente vai ter desenvolvimento de novos produtos que pode ser focado para genéricos, similares, inovadores. O foco pode ser incremento e expansão do portfólio da própria empresa. A gente pode estar falando de redesenvolver, que significa estar fazendo uma melhoria, estar fazendo uma manutenção no próprio portfólio, né? Renovação de registro ou por conta de alguma necessidade de substituição de fornecedores, etc. E também aqui focando somente em fornecedores para incluir novas matérias-climas e novos fornecedores, de fato. Tá? Ainda falando de etapas basicamente gerais, antes da gente começar qualquer processo de desenvolvimento de método pensado em desenvolvimento um pouco de novos produtos, o estudo tem que ser muito amplo e aprofundado em alguns itens. Então, não adianta começar também direto no laboratório. A gente precisa ter um conhecimento aí um pouco mais teórico sobre as características daquele material que se quer trabalhar. Então, por exemplo, a gente inicia o processo fazendo uma pesquisa sobre o insumo farmacêutico-ativo. Quais são as propriedades e características fisico-químicas? Quais são as rotas de síntese que estão disponíveis? Tem mudança nas rotas? Tem diferentes tipos de impurezas? Tem diferentes tipos de solventes? Eu vou ter que estar esperando algum tipo de cristal diferente para aquele sólido? Será que eu vou ter um material amorfo ou um sólido com estrutura polimorfa por conta da própria rota, por conta da mudança de solventes? Então, tudo isso a gente vai investigando, tá? Solubilidade, PKA, tipos de impurezas também que são esperadas ali, produtos secundários, né, da própria rota ou material de partida não consumido durante o processo. A gente vai ter que verificar também compatibilidades químicas, no caso de adições de recipientes em particular, possíveis reações, mecanismos de degradação, isômeros e a toxicidade, tanto no ato da manipulação, né, daquele material, quanto também a toxicidade que eu vou ter que investigar a nível ali de segurança de produto, tá bom? Pontos onde a gente vai buscar? DMF, farmacopéias, laudo de fornecedores, literatura, artigos, bula, produtos de referência e o farmacotécnico, que dentro da empresa, em geral, recebem algumas amostras prévias e já começam a fazer alguns testes e pode depois contribuir, né, para o desenvolvimento como um todo, tá bom? Então, aqui, citando algumas RDCs importantes nesse passo a passo, com certeza, a gente vai ter dentro do desenvolvimento a RDC-166 de 2017, que tem que ser atendida, né, que é a de validação de métodos analíticos, não importa desenvolver o método e não conseguir validar, então, esse método tem, sim, que atender a legislação, né, pertinente, a 166, ela vem direto aqui das, dos guidelines, né, do próprio ICH, no caso, a gente está falando da revisão aí, R1, né, do Q2, e agora, em breve, da revisão R2, e o estudo de estabilidade, né, que aqui está citando uma RE, mas a gente tem a RDC-308 de 2019, e também pesquisas aí relacionadas a material de partida, a farmacotec, no botes em desenvolvimento de produtos, como que aparece nos guidelines do ICH, desde o Q8, Q9, Q10, Q11, que falam aí de desenvolvimento, tá bom? Bom, etapas gerais, eu vou estabelecer diluentes, solventes, técnicas de preparo, a ordem de grandeza, então, qual é a concentração que eu vou ter ali, que eu quero ter, qual é a faixa de concentração aceitável, os marcadores analíticos, no caso de estar trabalhando com produtos naturais, então, a gente não vai ter um produto sintético, né, para falar de uma única substância química, a gente vai ter um marcador que representa uma classe de compostos, quais padrões que eu vou precisar, tanto para teor quanto para impurezas, a estabilidade química, então, como que eu vou definir também critérios aí para o meu estudo de estabilidade, técnicas de identificação e de quantificação, então, é bastante preocupação, é bastante, é grande, né, é muito grande aí o nosso roteiro até chegar no meu produto realmente novo, né, então, a gente passa aí por etapas, por exemplo, conhecimento do produto e do IFA, aqui está em, está com outra sigla, né, mas é o ingrediente ativo, né, insumo farmacêutico ativo, então, a gente vai ver aqui a forma farmacêutica, a liberação, o tipo de produto que eu quero, se, por exemplo, ele é um comprimido, se ele vai ser revestido, se ele vai ser gastricamente resistente e etc, né, que tática de desenvolvimento que eu vou utilizar aqui, aonde que eu vou buscar essas pesquisas iniciais, vou começar a fazer aqui o desenvolvimento de bancada, seguindo esse roteirinho básico, validação, e por fim, transfiro todos esses métodos que caracterizam o meu material, desde a matéria-prima até o produto acabado, para o controle de qualidade, e aí entra na rotina, né, supondo, então, que a gente conseguiu o registro desse novo produto. Então, isso daí é um resumo simplista, né, do que de fato pode levar aí alguns meses ou mais de ano, né, para que o produto realmente passe a ser aí de rotina na empresa, tá bom? No relatório técnico, a parte analítica é bastante significativa, então a gente dedica, sim, muito tempo e muito esforço para cumprir todos os itens necessários, passando por testes físicos, identificação, teor de ativa, marcador analítico, impureza, produtos de degradação, no caso de produtos naturais, o canábis é um extrato vegetal, né, a gente tem que atender algumas legislações também paralelas específicas, nesse caso, para análise aí de micotoxinos, se for um extrato aí de planta, né, a gente vai ter que atender também resíduos de agroquímico, metais, né, que são empresas elementares, solventes residuais, faz parte aí do processo, solventes e quiralidade e polimorfismo, se for o caso, tá bom? E quando a gente fala ainda, né, de produtos naturais, surgem alguns testes adicionais, por exemplo, efeito matriz, então é necessário que a gente comprove que aquela técnica analítica que eu vou empregar, ela é boa, o suficiente para atender a minha necessidade, aquele método seguiu e conseguiu ser validado dentro dos critérios de aceitação necessários e ainda assim eu tenho que manter aí um controle para garantir que a matriz não interfere na quantificação daquilo meu ativo. Então surgem algumas diferenças e algumas particularidades por se tratar de produtos naturais. E as técnicas? Quais técnicas vão ser úteis para a obtenção de tantas necessidades? Então a gente vai ter aqui praticamente todas as técnicas analíticas da atualidade, né, sendo colocadas à disposição para esse desenvolvimento. Na identificação o infravermelho com transformada de Fourier, a gente pode utilizar também TLC, HP, TLC, as próprias técnicas cromatográficas, a líquida e a GAS, né, o HPLC, o CG, teor uniformidade, muito, muito, muito pouco. Hoje se usa aí de titulação relacionada a alguns anos atrás, né, praticamente a maior parte tem sido, sim, focada somente em técnicas cromatográficas, também diminuiu bastante o uso da espectrofotometria de absorção ultravioleta visível, apesar de ainda ser uma técnica disponível, né, na dissolução também, espectrofotometria de absorção ultravioleta visível, HPLC, para produtos de degradação em empresas, hoje a gente está precisando ser cada vez mais detalhista e indo aí para técnicas cada vez mais interessantes, né, nesse propósito, então o HPLC se usa sim, CG se usa sim, mas acoplamentos da cromatografia com espectrofotometria de massa são desejáveis para investigar as características dos produtos de degradação, então a gente está cada vez ficando com maior rigor nas nossas análises e cada vez necessitando de técnicas mais apuradas. Solventes residuais, uso de cromatografia a gás, principalmente com headspace, metais em purezas elementares, né, que são metais tóxicos, às vezes ainda se usam alguns testes de bancadas que são específicos, mas na maior parte do tempo é interessante trabalhar com absorção atômica e principalmente nós temos aí métodos recomendando então o uso do ICP, plasma indutivamente acoplato. E fora essas técnicas instrumentais, né, ainda temos algumas técnicas adicionais como pH, densidade, massa, solubilidade e alguns itens específicos que vão fazer parte dessa rotina de análise, ok? Bom, então falamos que cromatografia vai ser o nosso grande destaque, ela vai permitir o conhecimento do perfil daquela substância que está presente, principalmente no caso, então, de produtos naturais, a gente vai ter que fazer o conhecimento completo do perfil cromatográfico para ter certeza da espécie, da planta, das características, do extrato e etc. E nessa nossa empeitada, né, para desenvolver métodos cromatográficos, esbarramos com várias dificuldades. Primeiro, a gente tem muitas opções, acaba sendo uma dificuldade, né, saber qual é a melhor opção, qual que é a melhor técnica dentro da cromatografia, qual que é a melhor coluna, qual que é a melhor fase móvel, quais são, então, as melhores características para atender àquele nosso propósito. As principais técnicas, na verdade, são a cromatografia a gás e a líquido, né, mas ainda assim podem haver variações de fases estacionárias, como, por exemplo, a vertente dentro da cromatografia líquida que separa o processo de separação em fase reversa ou em fase normal, apesar da maior parte do tempo a gente usa fase reversa, quase 98%, 99% do tempo, a gente trabalha com cromatografia líquida de alta eficiência e de fase reversa. Tem vários motivos, né, não vou entrar em detalhes aqui, mas principalmente porque tem a maior flexibilidade, aplicações mais amplas e também tem maior facilidade no próprio uso. Colunas para escolher dentro dessa cromatografia, mesmo que eu já saiba que eu vou trabalhar com HPLC, mesmo que eu já saiba que eu vou trabalhar com fase reversa, temos hoje disponíveis no mercado muitas marcas e muitas variações. Então, aqui eu coloquei dois gráficos que fazem comparativos rápidos e visuais, né, de colunas que eu posso optar para o meu desenvolvimento. então eu tenho aqui marcas diferentes por conta de características de fase estacionária que podem ser diferentes e principalmente variações de tamanho de partícula que vão aí garantir performances melhores ou piores para aquele material, para aquela coluna. Esse gráfico aqui, ele se chama curva de Wandinter e ele permite que a gente faça comparativo rápido da melhor eficiência que uma dada coluna deve apresentar. Então, aqui a gente faz a análise de um material de referência em diferentes fluxos de fase móvel, isso vai imitar, então, uma variação de velocidade linear de fase móvel e aí a gente mede a eficiência daquele pico cromatográfico obtido. essa eficiência ela vai ser utilizada aqui na forma de altura de prato, que é o inverso da própria eficiência, né, e aí a gente consegue perceber quais colunas têm o melhor desempenho. Essa que está aqui nessa curva um pouco mais separada das demais, o que ela está apresentando? A eficiência não é a melhor, porque a gente vai encontrar aqui nesse gráfico os melhores resultados no mínimo do gráfico, então, a curva aqui, que tem o ponto de mínimo mais baixo é essa coluna que está aqui nesse verde oliva, né, nesse verde meio confuso aqui, e é uma fused fused core de 2.7. Ela tem aqui um comportamento similar, a que está em cima, que é uma fused core também, só que de 2.0 micrômetros de tamanho de partícula, e o que que a gente deseja? Que ela tenha, assim, esse ponto de mínimo aqui, da altura do prato, porque vai representar a melhor eficiência, mas que ela tenha também uma variação pequena de mudança desse próprio valor, né, quando a gente aumenta a vazão, porque, assim, né, a gente vai conseguir trabalhar com um tempo menor, aumentando a vazão, sem perder eficiência para aquela coluna. Então, nessa lista que está aqui, nesses gráficos sobrepostos, a pior coluna seria essa poros de 1.7. porque aqui eu não tenho melhor desempenho e ainda ela tem uma variação maior no caso de aumentar a vazão. Aqui do lado é a mesma coisa, só que tem outros comparativos para outras colunas, na verdade, aqui são todas colunas do tipo C18, e a gente consegue, então, também fazer essa verificação rápida, né, da melhor característica. Geral, 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 quanto mais a gente reduz o tamanho de partícula, mais eficiente fica a nossa coluna, né, a nossa fase estacionária, quanto mais a gente reduz o diâmetro, também mais eficiente a nossa coluna, mas existem algumas outras variáveis que nem sempre a gente conhece, porcentagem de recobrimento, a própria homogeneidade do tamanho de partícula, em relação à distribuição do tamanho de partícula, a porosidade daquele material, mas no final tudo isso vai ser importante. Quando que a gente vai ter um resultado melhor no desenvolvimento? Quando a coluna for realmente melhor, né, para aquela aplicação desejada, ok? Outros aspectos gerais que fazem parte do desenvolvimento é a preocupação com a pureza. então cada vez mais a gente está trabalhando com amostras bastante complicadas. A gente chama de amostras complexas, mas no fundo, né, o que significa esse complexo é complicação e dor de cabeça na hora de tentar dividir melhor, separar melhor e ainda, estando separados os picos cromatográficos, verificar se eles estão puros. Então não basta mais a gente ter um cromatograma com picos isolados, a gente precisa pico a pico saber se há pureza. Então a gente principalmente vai fazer a pureza avaliando a homogeneidade espectral, trabalhando com um detector do tipo arranjo de ouro, a gente consegue fazer isso, e em cada pico isolado desse meu cromatograma, eu também peço para extrair espectros de absorção e verifico, então, em diferentes pontos do próprio pico se os espectros são coincidentes. Se eles não forem, é porque tem mais de uma substância sendo ali responsável por aquele pico, ok? Então faz parte aí da nossa preocupação. Aqui tem uma outra forma de verificar isso, tem um exemplo, né, com várias substâncias diferentes, aqui são substâncias de origem de produtos naturais, e a pureza, então, sendo acompanhado o gráfico que a gente vai estar avaliando, nesse caso, é um gráfico em três dimensões, como está colocado aqui, então, quando a gente tem o cromatograma em duas dimensões, a gente tem o sinal analítico no eixo Y e o tempo no eixo X, mas aqui a gente vai ter, então, um outro eixo, que é o eixo Z, que é de comprimento de onda, então, aqui, se a gente fizesse o corte em duas dimensões, a gente ainda ia ter o próprio cromatograma, intensidade, que é sinal analítico, e tem, mas, incluindo o eixo então Z, a gente vai ter essa visão geral, que não só tem a separação em si, mas também os espectros de cada composto, tá bom? Aqui um exemplo, né, do porquê a gente se preocupa com o uso do arranjo de diodo, mesmo com esse detector, ainda assim é possível que existam algumas coincidências, por exemplo, aqui eu tenho o estado vegetal, que é a passiflora encarnata, né, e em vários flavonoides diferentes, a gente vê uma similaridade de espectros. Como resolver isso daqui? Então, o PDA não é suficiente para algumas situações, aí a gente entra com espectrometria de massa, que de fato é mais seletivo, e a gente vai conseguir aquela confirmação positiva, mais correta, né, mais assertiva, no uso aí de uma espectrometria, que no caso vai ser a espectrometria de massa acoplada à cromatografia, tá bom? Bom, por último aqui, na característica do método cromatográfico, eu ainda poderia, dentro da cromatografia líquida, estar trabalhando com uma segunda forma de eluição, que seria a relíquia, que surgiu mais recentemente, e que tem a principal prioridade aqui, o atendimento a características de substâncias que são mais polares, então com esse tipo de cromatografia aqui, uma fase estacionária diferente, uma coluna diferente, não é nem fase normal, nem fase reversa, a gente consegue também separar substâncias que têm maior polaridade, mas ainda manter a fase do estilo da fase reversa, então usando a certa nitrilha água, mas com uma coluna polar, e separando então substâncias mais polares. Para conhecer qual é essa característica ideal, a gente deve usar principalmente um parâmetro fisico-equímico da substância que eu quero analisar, que é o log P, então a partir do conhecimento desse log P, a gente consegue ter uma visão geral do tipo de ilusão que vai ser mais assertiva para aquele meu desenvolvimento necessário. Tá bom? Aqui, é claro, estou falando já da escolha do HPLC, mas será que o HPLC é, de fato, a melhor escolha? Na maior parte do tempo em farmacêuticas a gente fica assim com o HPLC dentro das as cromatografias, acaba direcionando a maior parte dos métodos para HPLC, porque o CG tem uma restrição que acaba sendo bem impeditória de flexibilidade absoluta. para trabalhar com cromatografia a gás a gente precisa que a estrutura seja volátil e termicamente estável. A maior parte das substâncias que tem aí as ações terapêuticas, né, que a gente tem interesse, não atendem esse requisito, não são voláteis ou termicamente estáveis ao mesmo tempo. tem vantagem de mesmo que isso não aconteça, mesmo que esse requisito não seja atendido, ainda assim a gente insista em um desenvolvimento por cromatografia a gás? Sim, existe, porque a cromatografia a gás tem uma resolução e uma eficiência que não tem comparação. Então, o HPLC não alcança o mesmo nível de eficiência e de resolução então em algumas situações vai valer a pena derivatizar a minha estrutura para ainda trabalhar com gasose. A gente vai ver que o cannabis é uma situação dessa também, tá bom? Bom, aqui é só para mostrar que cobrindo todas as possibilidades a gente tem a cromatografia que pode ser útil para todo tipo de amostra, para todo tipo de analito, tá bom? Sempre vai ter uma forma de escolher fase móvel, fase estacionária para atender a minha necessidade. Aqui também é o mesmo tipo de gráfico, né, com essa sobreposição e aí a gente começa a falar um pouquinho do plano do próprio desenvolvimento. Antigamente todo mundo não tinha muita escolha, trabalhava com o sistema do OFET, então é uma variável por vez, eu vou variando e vou testando, é tentativa e erro, né, se eu for traduzir aqui de forma bem simplista, mas hoje a gente deve ficar aqui mais cientificamente embasado dentro das ferramentas aí da estatística e trabalhar com o Quality by Design para melhorar a nossa qualidade do método desenvolvido e também para agilizar tanto tempo e redução também de dinheiro investido, tá? Eu vou passar um pouquinho rápido aqui no Quality by Design porque eu já falei um pouco demais e ainda não cheguei, né, no nosso, na nossa aplicação para falar aí dos canabinoides especificamente, mas o Quality by Design, ele, então, foca na qualidade que eu quero, ao invés de eu ir testando e por acaso conseguir aquele método que me atenda eu faço o contrário, eu defino que tem que ter essas características com o método que eu quero, tem que ter essas características e parto para varrer as condições e alcançar, então, essas características. Então, esse conceito, né, ele vai primeiramente trabalhar com planejamento de experimentos para a gente poder fazer as variações e os testes de forma mais sistemática, né, e aí, no final desse processo, a gente vai gerar, então, um gráfico, deixa eu só mostrar aqui para vocês, desse tipo aqui, então, a gente vai ter um gráfico de contorno que vai permitir conhecer qual é o ponto ótimo, em qual região de condições, combinando todas as variáveis, né, que eu aí varri no desenvolvimento de método, em que região que eu vou ter as melhores características, tá bom? Então, isso daqui serve para todo tipo de desenvolvimento de método, focado nessa sistematização, e muito provavelmente, esse é o futuro mesmo, e a tentativa e erro vai deixar de fazer parte da nossa rotina de desenvolvimento, tá bom? Bom, e aí, finalmente, então, falando um pouquinho dessa aplicação aqui, focando um pouquinho no desenvolvimento de métodos, para a gente poder trabalhar com os extratos de cannabis. Recentemente, a gente teve aqui a RE 2113, né, recentemente, em 2014, e o Conselho Federal, então, de Medicina, através dessa resolução, autorizou a prescrição compassiva de cannabis, cannabidiol, para tratamento aí de algumas enfermidades, tá? Isso em conjunto, né, com tratamentos convencionais. Aí, no Brasil, aconteceram as importações de extratos medicinais de cannabis, de acordo com a Anvisa, que aprovou, através da RDC 17 de 2015, né, esse início de processo, de processo, né, de entrada desses extratos, e, a partir disso, então, a gente teve aí uma intensificação de estudos para conhecer melhor as características desse extrato. Então, o extrato de cannabis, ele é dividido aí em algumas opções e o principal que tem sido estudado é o de espectro completo, ou full spectrum, né, em inglês, aí, do cannabis oil e é um produto de extração de componentes solúveis da própria cannabis. Então, esse extrato, ele vai conter componentes ativos da planta, como o próprio CBD, o THC, que deve ser, com certeza, a substância mais conhecida, né, dentro aí dos extratos de cannabis, CBG, THCA, CBDA, terpenos, flavonoides e alguns outros compostos fitoquímicos. Qual que é a nossa necessidade dentro da área farmacêutica? Saber o que cada um faz, saber como que cada um atua, o que pode ser benéfico e o que pode ser não tão bom, né, na fabricação e no uso, principalmente no uso, né, dessas substâncias. Aí, em 2016, a Anvisa incluiu na autorização de importação para uso médico pessoal, através da RDC 66 de 2016, a planta cannabis ativa, parte da planta e seus compostos, incluindo o próprio THC. Isso também representou aqui um marco nesse processo todo, e aí, um ano depois, o Brasil registrou o primeiro medicamento, que é o Mievatil, que é indicado para controle de espasticidade da esclerose múltipla, e esse nosso medicamento tem um extrato hidroalcoólico de cannabis ativa, e tem aqui 27 miligramas por ml do THC e 25 miligramas por ml do CBD. Depois desse, além de outros cannabinoides minoritários e também terpenso. Depois dessa primeira fase aí, a gente começou a intensificar, explorar melhor, né, porque, na verdade, esses extratos, aqui a gente está falando de usar um tipo de solvente para extrair alguns tipos de compostos químicos, né, da própria planta, né, do próprio material vegetal, cada tipo de solvente que a gente usa extrai uma diferente gama de substâncias em diferentes concentrações, e é muito interessante porque quanto mais se estuda desses extratos vegetais, mais se percebe a complexidade da interação de alguns compostos para efeitos, né, finais de atuação daquele produto, e mais também se percebe que existem, na verdade, diferentes efeitos terapêuticos que podem ser inspirados de acordo com as concentrações, as próprias interações, e cada estado vegetal obtido pode ter variabilidade também por conta de questões não sempre controláveis como o solo, característica de minerais, aporte de macro e micro, né, nutrientes e etc. Tá bom? Espécies, né, as espécies tem uma grande variabilidade e por isso é necessário controlar efetivamente qualquer espécie vegetal que a gente está estudando. Então, diversos compostos formados no metabolismo secundário da planta, né, da cannabis, são de interesse farmacológico e principalmente dentre esses, né, aparecem os cannabinoides que são terpenofenólicos, tá bom? Os principais compostos que são encontrados, então, as principais concentrações estão aí voltadas. O tetraídro canabinólico, né, o ácido tetraídro canabinólico, o ácido canabitiólico e algumas formas neutras, né, que na verdade aparecem por conta da conversão do THC e do CBD, né, que é o canabidiol, é, e que tem efeitos no sistema nervoso central, tá? Aí, o que acontece é que a gente deve controlar a quantidade de THC e do CBD no medicamento, então, esse é um ponto chave no controle de qualidade, porque essas duas substâncias são mais ativas no sistema nervoso, o THC é psicoativo, tem propriedades euforizantes, e o CDB é depressor, mas ele também pode ser utilizado aí com propriedades anticonvulsivantes e ansiolíticas. Quando a gente tem a combinação e algumas características aí de concentrações, ainda pode ter efeito antiemético, analgésico, antipsicótico e antiinflamatório. aqui tem um pouquinho das estruturas desses principais canabinoides aí, que a gente vai focar no estudo e olhando essas estruturas, a gente consegue perceber que, na verdade, o desafio analítico é relativamente grande, porque a gente tem estruturas complexas e grupos funcionais diversos. Aqui, esses dois com características ácidas são os principais que causam dificuldade, por exemplo, na análise por CG, apesar de CGC ser de interesse analítico, porque tem a melhor resolução, é mais rápido, é inclusive mais barato no uso, na própria rotina de uso aí, mas para esses compostos ácidos, a gente precisa derivatizar para poder utilizar essa técnica. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Aqui, outros também produtos naturais extraídos aí da cannabis, que estão outros canabinoides que são encontrados, inclusive, esse daqui foi descoberto em 2019, depois dessa etapa inicial, né, das aprovações, e esse daqui em particular, que é o THCP, então, ele é parecido, né, com o THC, mas 33 vezes mais potente com o THC. Então, na verdade, a gente tem bastante coisa ainda para conhecer a respeito desses. Eu tinha falado logo no início, lá, que a gente tem já 150 tipos diferentes de canabinoides na planta cannabis, né, mas não temos ainda estudos aprofundados de muitos que são de menores concentrações, né, então, estão disponíveis em menores concentrações. É necessário conhecer essas diferenças e esses detalhes. Os canabinoides, de forma geral, são uma classe de compostos químicos, e qual que é a nossa grande, por que que eles estão tão interessantes, né, por que que esse foco está tão voltado, né, pra esses compostos. Eles ativam os receptores canabinoides, canabinoides, que são proteínas que permitem a interação dessas substâncias com o metabolismo celular, e aí a gente vai ter um sistema que é o endocannabinoide, que vai atuar na regulação e equilíbrio de uma série de processos fisiológicos no nosso corpo. Então, tudo isso já foi mapeado, e cada vez que se estuda, se descobrem mais características interessantes. Esses receptores estão distribuídos pelo corpo, fazem parte do sistema endocannabinoide, e regula processos como apetite, dor, ânimo, memória, por isso que a gente tem aí uma interação tão sistêmica, quer dizer, o efeito acaba sendo sistêmico, mexe com apetite, mexe com pontos de humor, e etc. Então, esses receptores estão acoplados à proteína G, pertencem a uma grande família de receptores transmíbrados para análise, e captam sinais extracelulares. Aqui eu coloquei mais um pouquinho de detalhe, a respeito dos principais usos terapêuticos, dessas substâncias que podem ser extraídas da cannabis, então aqui o CBD, o cannabidiol, especificamente, tem uma lista grande de possíveis usos terapêuticos, e aqui também, então, os principais cannabinoides, aí, com vários efeitos também importantes. Aqui uma representação da atuação dessas substâncias, relativos aqui à nossa fenda sináptica, um pouquinho do mecanismo de como eles podem interagir aqui no processo dos neurotransmissores, e um pouquinho também desses efeitos. Um dos efeitos que têm sido observados e que são mais interessantes para se estudar, se aprofundar nos estudos, tem a ver com o câncer. então aqui eu citei algumas referências que eu posso depois disponibilizar e que têm relação com estudos de cannabinoides em estados de cânceres específicos, estudos clínicos que estão sendo conduzidos para representar melhor como que essas substâncias atuam, o que está focado no THC, mas provavelmente não é só ele sozinho que consegue esses efeitos, tá? Aqui também outros estudos, aqui focando em tumores, e alguns estudos inclusive feitos já em vivo, então tem a maior parte em vitro, mas também já tem alguma coisa feita em vivo, né? Mostrando a eficiência de redução de alguns tumores, ok? e um pouquinho desse mecanismo já foi elucidado para verificar, então, como que esses cannabinoides podem afetar e reduzir alguns tipos de tumores ou, enfim, né, participar do mecanismo contra o câncer, tá bom? E falando das técnicas, né, então, voltando agora para falar que a gente precisa para poder usar com eficácia, segurança e dentro dos requisitos aí do nosso controle de qualidade, a gente precisa focar nas técnicas analíticas, garantir que efetivamente a concentração relativa desses cannabinoides está de fato segura, garantir que aquela espécie, aquele lote recebido daquele extrato atende as características tais como foram estudadas, né? e aí a gente entra com as nossas técnicas cromatográficas. A princípio, todas são úteis, então, CG, HPLC, inclusive, uma técnica que ainda é pouco difundida, mas que teria vantagens de aplicação intermediária entre a cromatografia líquida e a gasosa, que é a cromatografia com o fluido supercrítico. Existem poucos equipamentos do tipo fluido supercrítico no mercado e existem alguns que são chamados de cromatografia convergente, né? Que é da Marco Otters, mas que tem, então, algumas vantagens aí em relação a essas duas técnicas anteriores. E também se associa aí métodos de HP e TLC principalmente, né? teen layer cromatography com alta eficiência para obter perfis cromatográficos desses estratos. Vamos dar um exemplo para vocês, tá bom? Então, aqui eu trouxe alguns cromatogramas que ilustram que é necessário, então, estar separando os diferentes canabinoides que podem estar presentes em diferentes estratos obtidos em diferentes rotas aí, com diferentes solventes, e todo esse controle se torna essencial para saber inclusive a característica daquele produto que eu posso desenvolver a partir desse estrato e o efeito terapêutico que eu devo esperar ou que eu devo indicar como prioritário para aquele produto, tá bom? Olha aqui um outro perfil, né, de concentrações de canabinoides diferentes, esses dois primeiros cromatogramas foram obtidos com cromatografia a gás, tá bom? Aqui mais um, né, método desenvolvido e aqui inclusive com adição de padrões internos para melhorar a questão da quantificação e reduzir os erros, né, de quantificação por variações aí dos próprios canabinoides. Então, aqui ilustrando, né, também o uso do CG já acoplado à espectrometria de massa, o que traz muitas vantagens, principalmente a gente vai conseguir confirmar a identidade dessas estruturas, vocês viram ali um pouquinho, né, das estruturas, como elas são parecidas. Então, é interessante estar acoplando a própria cromatografia que fez a separação a uma técnica que agora permita saber a característica espectral, né, no caso aí os fragmentos de massa, para conseguir verificar se a estrutura é mesmo daquele, né, que eu estava esperando, aquele canabinoide que eu estava esperando, tá bom? E aqui já entrei para falar um pouquinho da diferença de alguns métodos por cromatografia líquida acoplado à espectrometria de massa. Cromatografia líquida, eu vendi bastante o peixe ali na hora do desenvolvimento, realmente vai ser uma técnica que vai atender bastante aí as nossas necessidades, mas ela não é tão eficiente, não é tão sensível, e mesmo acopada a massas, ela perde um pouquinho em sensibilidade para a própria cromatografia a gás, tá bom? Aqui mais um detalhamento, já no caso um exemplo, né, dos espectros de massa de cada composto, de cada pico isolado, eu vou então extrair o espectro de massa para fazer a verificação da identidade positiva daquele meu pico cromatográfico. Aqui no caso eu já estou trabalhando com massa-massa porque em cromatografia líquida o massa ele vai ter poucas fragmentações, então aqui tem somente o íon molecular gerado, e aí eu preciso ter uma sequência do processo para conseguir fragmentar, para poder montar esses fragmentos e aí sim chegar em conclusões mais específicas da identidade daquele composto. Aqui eu coloquei só um exemplo de um equipamento que é um cromatógrafo com fluido supercrítico, ele é igual aos outros, mas aqui a fase móvel acaba sendo bem diferente, então aqui a gente trabalha com o CO2, então o dióxido de carbono supercrítico, então o supercrítico na verdade atende a uma temperatura e pressão específica no nosso gráfico de separação de fases, e pode conter também um modificador orgânico ou não. Aqui um exemplo de aplicação de HP TLC que permite que a gente veja de forma bem rápida a característica do próprio extrato. Então aqui eu estou comparando extratos diferentes, aqui é o Cannabis Oil, que é aquele extrato completo, aqui eu vou ter uma tintura, aqui eu tenho uma amostra diferente, um e dois são amostras diferentes, e aqui colocando então para verificar a presença dos principais padrões, então o CBD, o THC, o CBN, e procurando nesses estratos as características que vão diferir. Aqui tem mais ainda amostras, né, então daqui para cá do sete, para cá são padrões, e aí eu com esse tipo de técnica rapidamente eu consigo perceber a distribuição e a presença desses padrões em extratos diferentes, então aqui eu tenho, né, extratos diferentes, tá bom? Bom, e aí chegando então nas considerações, estou extrapolando um pouquinho meu tempo aqui, mas já estou encerrando, falando um pouquinho então dessas considerações. Aqui método de CG vai ser mais rápido, robusto, mais eficiente, só que para os nossos canabinoides ácidos eu vou precisar de derivatização. Por quê? Porque eu vou ter que transformar essa minha substância em uma substância volátil e termicamente estável e eu vou ter então uma reação química prévia que vai aumentar o próprio erro. Então vamos ter que avaliar o quanto vai valer a pena e o quanto eu vou conseguir trabalhar dentro dessa modificação. Essa derivatização ela tem que valer essas desvantagens né por conta então da reação química adicional que eu vou ter que ter né e vai valer a pena se de fato esse meu método for muito mais sensível e com uma eficiência bem maior para separar mais compostos. Quando eu falo de HPLC eu vou ter a melhor alternativa eu não preciso que essa questão da volatilidade seja atendida então vai estar de acordo com todos os tipos de canabinoides só que vai ser mais difícil ter um método que consiga separar todos os tipos de canabinoides tá bom aqui tem uma comparação de cromatogramas né então HPLC em geral a gente vai ter um resultado mais simples enquanto no OCG a gente vai conseguir ter uma verificação de maior quantidade de compostos com o mesmo ou com menor quantidade de tempo tá bom bom aqui eu falei né que a gente precisa controlar a quantidade de CBD e de THC principalmente para proteção de fatores da saúde pública então em alguns países inclusive a presença de THC em produtos medicinais de cannabis é considerado proibido né é proibitivo não pode ter nem resíduo e algumas impurezas de THC precisam ser controladas com rigor então o nosso método precisa garantir essa quantificação com muito controle com muita eficiência aqui eu coloquei algumas condições de vários testes aí já feitos na literatura né para condições comparativas de métodos então aqui para análise dentro de cromatografia a gás algumas variações que eu posso ter para melhorias rampas de aquecimento diferentes gases né para trabalhar com gás de arraste para focar em alguns tipos de cannabinoides e também aqui comparando algumas características em relação ao HPLC então alguns tipos de colunas que vão atender melhor aos métodos e ao foco né que eu preciso ter aqui quando a gente trabalha com HPLC o detector pode ser overvisível apesar de não ter uma muito boa sensibilidade né mas é possível trabalhar em 228 mas lembrando que também o detector vai ser menos sensível do que os de CG tá bom e aí eu coloquei um detalhamento também para falar um pouquinho de massas apesar de já ter explicado né que mesmo que eu use a espectrometria de massa acoplada a cromatografia líquida eu vou ter que ter na verdade o LC MS MS ou MS tandem para que eu tenha uma capacidade melhorada de identificação porque a interface né que eu tenho ali do LC com massas ela fragmenta pouco ela tem uma fragmentação mais grande ou a interface vai ter ali a geração de íons na forma do uso de eletroespray ou a nossa ionização química pressão atmosférica ambas fragmentam pouco a molécula e por isso permitem uma confirmação menos poderosa do que quando a gente trabalha com massa com CG porque nesse caso a gente vai ter uma fragmentação bem mais energética então a gente vai ter impacto de elétrons e vai conseguir ionizar quebrar fragmentar melhor a nossa molécula coloquei um comparativo aqui de limites de detecção a gente precisa garantir por exemplo que o CBD e o THC estejam sob controle dentro de parâmetros reduzidos dentro de limites reduzidos então é necessário trabalhar com técnicas com limite de detecção baixos limites de quantificação reduzidos e por isso eu comparei também essas opções de métodos tá bom então aqui na verdade concluindo então os desafios ainda são recentes são intensos esse tipo de amostra aí ainda vai ter bastante estudo necessário muitos desenvolvimentos necessários mas hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor cada vez equipamentos mais poderosos técnicas então que já são conhecidas há bastante tempo mas que tem nuances de melhoria todos os anos então melhores colunas melhores equipamentos e basta então dedicação para desenvolver métodos cada vez mais assertivos ok então era isso que eu tinha aí para falar para vocês ufa né falei demais como sempre eu preparei pouco material para ver se eu não estendia muito hoje mas acabei exagerando um pouquinho na fala pessoal fico à disposição aí para perguntas comentários curiosidades nenhuma perguntinha e aí e aí Obrigado.